Você gosta de séries de suspense no estilo Elite e Prio Liars? Tem acesso a Netflix, então hoje eu venho falar de uma série que acabou de chegar no catálogo e que tá dando o que falar. Hoje eu continuo, queria pedir pra você curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop. Não sei se somos as vítimas ou as vilãs. Nenhuma de nós poderia ter adivinhado o quanto as coisas ficariam ruins. Sim, hoje eu venho falar pra você de Ninguém Mandou, Get Even, tem série que estreou na Netflix e tá dando o que falar. São só 10 episódios de 28 minutos cada. Logo no primeiro episódio já foi conquistado, porque é uma história envolvente, é uma história cheia de mistério e totalmente girl power. E logo nos primeiros episódios já tem um assassinato. E aí a história começa ali a ficar cada vez mais complexa e complicada. Eu adoro esse tipo de série, ela foi criada pela BBC, lançou lá no Reino Unido esse ano, em fevereiro. E a Netflix viu o sucesso que ela tava fazendo e resolveu adquirir os direitos de distribuição, lançando aqui no Brasil e no resto do mundo. E a série tá se transformando em um fenômeno. A investigação da polícia sobre a morte prematória do Cine está atualmente em andar com... A trama se passa no colégio elitista Barnerman, onde só estudam aquelas jovens ricas ou jovens bolsistas, mas que são brilhantes. E a trama acompanha quatro garotas que decidem criar um grupo Don't Get Mad, que vem daquele ditado americano Don't Get Mad, Get Even, que é não fique com raiva, se vingue. E elas decidem expor todos os bullies da escola, todos aqueles garotos sacanas que fazem bullying, ou com os garotos, ou com os garotos. E elas fazem esse grupo pra se vingar desse tipo de gente e fazer justiça. Mas quando um dos garotos da escola aparece assassinado com um cartão na mão escrito DGM, Don't Get Mad, o nome do grupo delas, as coisas começam a ficar cada vez mais bizarras, e elas vão ter que enfrentar não só a verdade, mas também umas às outras. O legal de enquanto a história vai andando, a série consegue se aprofundar em cada uma dessas garotas, e elas são totalmente diferentes umas das outras. A gente acompanha a Kiri, que é de descendência asiática, uma atleta bolsista na escola, que tá sempre tentando se provar e superar as expectativas. A Olivia, a garota mais popular, bonita, que tá sempre com roupa da moda e é muito rica. Temos também a Margot, uma afro-americana tímida, viciada em jogos de computador, que também sofre bullying na escola. E a Bri, uma garota desinibida, que a mãe fugiu de casa, e ela tá sempre tentando chamar a atenção do pai. É muito legal, porque logo nos primeiros episódios, a gente se apaixona por essas garotas, e pela personalidade delas. E é muito legal esse grupo que elas criam, pra serem justiceiras na escola. Mas, infelizmente, a história se transforma ali, em algo muito mais complicado, do que inicialmente elas previram. A série é baseada no livro Don't Get Met, da Gretchen McNeil, que fez muito sucesso lá no Reino Unido. E foi criada pela Holly Phillips. O grande destaque aqui da série, além do roteiro ser muito interessante e envolvente, são as atrizes que vivem as protagonistas. Eu achei a atuação delas acima da média. Fiquei apaixonada pela Jessica Alessander, que vive a Olivia. E também achei a atuação da Key Nates, da Bethany Antônia e da Mia McKenna Bruce, muito acima da média. Elas têm um trozamento, dá pra ver que as garotas ali se deram bem, durante as filmagens. E é legal, porque elas conseguem trazer a carga dramática que a série pede, pra quando as coisas começam a se complicar. Além, é claro, de alguns momentos que são mais leves, de romance, de comédia, que a série traz também, pra não ficar aquele clima muito pesado. Pra quem é fã de Pure All Liars, é um prato cheio, é uma série que segue mais ou menos na mesma linha. Eu espero muito que a BBC aprove a segunda temporada, porque eu achei o final da série genial, envolvente. Mas é um final também conclusivo, não é aquela coisa que precisa de uma segunda temporada. Eu quero, porque eu gostei muito da história e das protagonistas. Ninguém mandou, já está disponível na Netflix. Dez episódios e meia horinha. Corre lá assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar também. A série tem nota 8. Depois conta aqui pra mim o que você achou, se você gostou ou se você não gostou. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Eu sou Olivia Reis, e essa gente deu morte. Somos a GDN, e essa gente deu morte. Ninguém orgulho. Eu sou Navy. Eu sou. Company.